Fala povo, bora andar de Opalão hoje? É isso mesmo, corrida hoje de Opalão, Automobilista 2 no canal, Circuito Jacarepaguá, e vamos andar nessas feras aqui, essas pinturas aqui galera, são pinturas realmente dos carros que correm hoje em dia, vamos escolher esse abelhão aqui, de embreagens ali, uns 78, vamos embora, bora lá, estou largando de quinto, câmbiozinho H, deixar engatado segurando a embreagem aqui, beleza, já largamos um tiro alto, não tracionei muito bem, dei uma patinada, mas, beleza, perdi uma posição na largada, vamos embora, olha que coisa linda, só o Opalão na pista, Galera, a Old Stock é uma categoria que existe hoje em dia, tá? Essas pinturas são de verdade também, essa categoria foi feita pela galera mais saudosista, dos anos que a Stock Car Brasileira, eram com esses Opalas, e era uma Opala, usava até pneu radial, para você ter ideia, ou seja, não era um pneu preparado para corrida, com concursos especiais, esse pneu tende a dobrar, quando você força muito na curva, isso causa perda de, perda de aderência na curva, não, tá, conseguiu ultrapassar a mão, quem dera se todas as curvas do circuito fossem na manha desse jeito, ó, quando joga a segunda ali, o carro já, já enraveia, tem que tomar cuidado com o giro alto com esse carro, ele samba mesmo, vamos ver quanto que ele pega nesse retão de Jacarepaguá, a Stock Car passou por várias trocas de carro, né, começou nos Opalões dos anos 70, depois foi evoluindo, pegaram outros modelos de Opala, depois vieram os Ômegas, depois eles começaram com o chassi tubular, e as bolhas, né, que não são mais carros de rua, não são mais carros de rua, que eles trouxeram e adaptaram para a pista, são carros realmente de corrida, feito para corrida, Ó, estou tentando concentrar aqui, viu galera, por isso que eu paro de falar, é muito difícil jogar em alto nível, sem errar e ficar falando, ó, o cara botou por dentro aqui, vai me empurrar, ó, bela ultrapassagem dele agora, ó, vamos na manhã, ó, ele freou demais, hein, vou dar uma, vamos me empurrar, vou empurrar, vou empurrar, beleza, ai, a zebrinha quase me rodou, show de bola, então deu para pegar mais ou menos o, o que que é a Woodstock, né, e que esse jogo traz para a gente, tinha no Automobilista 1 também, a dificuldade de contorno com esse carro, tem que ir controlando, corrigindo no volante, no acelerador o tempo todo, esse circuito eu diria que tem duas curvas bem traiçoeiras, mais complicadas, uma de baixo, aí a outra o problema é a frenagem no final da reta, aqui o mergulho, a linha mandou reduzir ali, mas, cara, dá para perceber que dá para fazer com o pé de baixo, para reduzir, vamos começar no Drift, essa curvinha eu acho enjoada, ela tem um bumpzinho na entrada dela, que sempre, tira o controle do carro ali, na hora que joga a segunda também, vamos para o retão de Jacaré Paguá, vamos falar um pouquinho de Jacaré Paguá agora, esse traçado aqui, ele é dado como traçado histórico de 88, a Fórmula 1 correu de 75 a 89 aqui, a última corrida da Fórmula 1 foi em 89 aqui, foi uma pole position do Ayrton Senna, e vitória do Alan Prouch, o Senna ainda estava na Lotus, e o Prouch estava de McLaren, se não me engano, e eu acho que o Pupo Moreno chegou em terceiro brasileiro, se não me engano, de Benetton, o Pupo Moreno era um grande acertador de carro, chegou a ser parceiro do Nelson Piquet na Benetton, ou seja, uma doutora totalmente brasileira na Benetton, que não existe mais a Benetton, estou concentrando muito, então, Jacaré Paguá não existe mais, eles usaram essa área plana para caramba mesmo, o circuito era bem plano mesmo, no meio aqui das montanhas, no Parma de Jacaré Paguá no Rio de Janeiro, e utilizaram para construir as arenas, para o Panamericano do Rio de Janeiro, que foram utilizadas também depois, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e atualmente ele é muito usado para shows, para eventos esportivos, o Rock in Rio acontece lá, já estive no Rock in Rio lá, realmente é uma área muito plana, o jogo está bem fiel aqui, as montanhas em volta, bem desse jeito mesmo, está difícil tirar tempo do pessoal da frente, olha o drift, olha o drift de Opala, vou tentar fazer essa curva de terceira, para ver se eu, não dá não, tem que jogar segunda, se não, perco, forçando a saída, está complicado tirar tempo do pessoal, aqui na frente, eu estou com medo de forçar, frear muito dentro, eu deixei o freio mais sensível, então no toquezinho do freio, ele já transfere muita, muito peso, olha o vacilo, olha o vacilo, para variar, eu vacilando no final dos vídeos, pela última volta, aí vai, vou tomar porrada, ahhh, hehehehe, nossa, aquela curva, eu tinha que ter dado uma freada a mais, desconcentrei, falando muito, deixei o carro espalhar, fiquei com receio, de reduzir a marcha, no meio da curva, e o carro, dá uma traseirada muito forte, acabei no programa, mas o jogo é isso aí mesmo, não vou ficar mostrando, só a gameplay, perfeita não, vou mostrar meus erros também, tem gente que mostra, dava 20 vezes, para sair uma boa, perfeita e vai, errei, errei, vocês viram lá, eu tenho que pegar, mais a manha do carro, é um circuito, que eu não conheço muito, e eu tenho que parar, de vacilar nos finais, vou treinar mais, prometo, estava jogando online, esses dias aqui, outro carro, outras pistas, e as várias vezes, eu estava indo bem, indo bem, no finalzinho, sempre garoteava, mais concentradinho aqui, sentindo mais o volante, escutando mais a pista, o pneu, sai outra coisa, olha o drivet, que carrinho difícil de controlar, segura no drivet, aqui deu para ter, bem a ideia, da física do jogo, quanto é realista, quando o carro, sai de traseira, e você tenta trazer, de volta desse jeito, ainda vai pegando a zebra, os carros na vida real, chicoteia mesmo, eu aprendi, a dirigir em carro, tração traseira, e quando, na curva, quando ele sai assim, você traz de volta, ele dá essa chicoteada, quando carrega no freio, o que acontece, aí você corrige, mas é muito show, a física do jogo, cara, nossa, agora sai de frente, olha onde fui parar, agora eu não consigo, sair da pista, eu acho que, está meio exagerado, no, a tração, fora da pista, no gramado, eles tiram, muita tração mesmo, não acho que, não precisa tanto não, esse carro exige, que você tenha uma, uma pegada mais, forte no volante, e mais sensibilidade, no freio, vamos aproveitar, e ver as outras câmeras, olha, o carro totalmente, aliviado, de peso, olha o carro, patinando na grama, nossa, patina ruim, está com cara de mal, parou pintado de preto, está pertinho, da chegada já, garote aí no final, vacilei no final, no vídeo do chefe, eu vacilei no final, também, a última volta, acabei forçando, brincando, mas deu para vocês, perceberem um pouco mais, da física do jogo, como é maneira, vou treinar mais, na próxima, quem sabe, vem vitória, então, isso aí, desse seu comentário, seu like, apesar da minha anubada, até o próximo vídeo, valeu!